Quero ver se tu fica louco, quero ver qual é da novinha Desce, ó, ó, bota as duas mãos na frente Junta uma na outra, desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Essa é a Juliana, a famosa quebra-pau Essa é a Vanessa, a famosa quebra-pau Essa é a Thais, a famosa quebra-pau Subiu, desceu, sentou, que cor, fortaleceu geral É no baile da 17 que começa a putaria É no baile da Marconi que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu senta, tu quica, com a peri que tá na pica Tu senta, tu quica, com a peri que tá na pica Quero ver se tu fica louco, quero ver qual é da novinha Quero ver se tu fica louco, quero ver qual é da novinha Aí, desce, ó, ó Bota as duas mãos na frente Junta uma na outra Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Essa é a Juliana, a famosa quebra-pau Essa é a Vanessa, a famosa quebra-pau Essa é a Thais, a famosa quebra-pau Subiu, desceu, sentou, que cor, fortaleceu geral É no baile da 17 que começa a putaria É no baile da Marconi que começa a putaria Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu senta, tu quica, com a peri que tá na pica Tu senta, tu quica, com a peri que tá na pica Tu senta, tu quica, com a peri que tá na pica Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha Tu senta, tu quica, com a peri que tá na pica O que tá acontecendo com essa mina, viado? Só fica parada? Tá parecendo que tá morta? Tá parecendo que eu tô fudendo com a boneca Então vai, caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tá parecendo que eu tô fudendo com a peri que tá na pica